Maldita, perigosa, a cara de anjo e a mente maldosa Foda, gostosa, vai sentar com força, vai sarra Maldita, perigosa, devolveu os carros pra desvio Toque de cabeça, Manilo! GOOOOOOOL! Eu tava pra ver que a condição é boa, nem cruzamento Rebote, Zé Rafael, GOOOOOOOL! Calcinhado, Dudu, bola a velocidade do time do Palmeiras Veiga, devolve pra Dudu Caiu, ela foi dentro do meu gol, vai o Dudu Mas eu pergunto, ele foi pro Diego, foi pro fundo, vem cruzamento, desvio GOOOOOOOL! Molha assim, vai, vai dando mole assim, vai Zé Rafael, gol, gol pro time do Palmeiras, vem o tapa pra meia Pintou o gol do título! Bamon! ZOOOL! Gol do volume de palmeiras, vem o jogo no Adiós Parque! Achei Primes, vem o jogo no Adiós Parque! Boita es uma joga Lبح, causa o tempo de papel do 되는 Obrigado.